Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico Descubra a Palavra Eu vou estar revelando duas letras e vou estar dando uma dica Então vamos para o desafio Teste seus conhecimentos bíblicos E as letras são A letra P e a letra O Preste atenção nessa dica É o nome do governador romano da Judéia Citado na Bíblia No Novo Testamento Tempo Tempo esgotado E a resposta é Pilatos Se você respondeu Pilatos Parabéns Você acertou Se você não conseguiu Não foi dessa vez Não fique triste Porque você ganhou conhecimento Até o próximo desafio Deus abençoe você e toda a sua família Ah, e não se esqueçam De deixar o seu like De se inscrever no nosso canal E de nos ajudar Compartilhando esses vídeos Deus abençoe a todos Fiquem na paz Fiquem na paz Fiquem na paz Fiquem na paz Fiquem na paz